O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, assinaram nesta quinta-feira, no Palácio Piratini, decreto que institui o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. A iniciativa tem por objetivo promover ações estruturadas para a simplificação dos serviços públicos no Rio Grande do Sul. O Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo tem o objetivo de assessorar o governador, assessorar o setor público, sobre as demandas de desburocratização, eu prefiro chamar de simplificação, que o setor privado tem. Então, esse é um convênio feito com o SEBRAE, onde nesse conselho terão cinco representantes do governo, a Casa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado. Então, esse é por parte do setor público e do setor privado, o SEBRAE mais quatro representantes do empreendedor, que é aquele que sente no dia a dia o que é, o que são as dificuldades de se abrir uma empresa, fechar, tocar um empreendimento. O diretor-superintendente do SEBRAE no Rio Grande do Sul, Derli Fialho, destacou a importância da parceria com os órgãos estaduais. O mundo em que a gente vive, ele exige que as pessoas, os indivíduos, os empreendedores especialmente, precisam de mais flexibilidade, precisam de menos burocracia, precisam de mais simplicidade, porque a tecnologia é responsável por isso e nós temos acesso. A tecnologia hoje está disponível, então não é difícil a gente tornar um Estado mais simples e mais desburocratizado.